Ontem a gente falou aqui que o Botafogo encaminhou o acerto com o Xay, atacante da portuguesa que faz a sua melhor campanha na história do campeonato carioca. E outro jogador de destaque da equipe pode também estar vindo ao Botafogo, o meio campo Mauro Silva. E tem negociações com o clube, a gente vai conversar sobre isso aqui no nosso vídeo de hoje. Mas antes não se esquece de se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo com os botafoguenses que você conhece. Porque esse era o tema do vídeo do Reservo e Negri de hoje. Meu nome é Carlos Barbosa e bora para o vídeo. Segundo o site Sport News Mundo, o Botafogo tem negociações avançadas para contratar o volante Mauro Silva, um dos destaques da histórica campanha da portuguesa da ilha do governador no campeonato carioca de 2021. Apesar das conversas andarem bem para o laudo alvinegro, há uma concorrência nos bastidores de Chapecoense e Goiás que também tentam o negócio. Aos 27 anos Mauro Silva terá o seu contrato se encerrando daqui a pouco no dia 2 de maio. Então daí estará livre no mercado para assinar com qualquer outra equipe que seja o Botafogo e chegaria de graça. O volante é mais uma aposta buscada para o time do Glorioso. Ao todo, nesse campeonato carioca ele disputou 8 jogos na campanha da portuguesa, que faz o seu melhor campeonato carioca de todos os tempos. Com dois gols marcados pelo Mauro Silva, um inclusive um golaço contra o Flamengo no empate de 2x2 da Lusa. E aí, você conhece o Mauro Silva? Você gosta do futebol dele? A gente faz aqui as nossas lives diárias todo dia, meio-dia e muita gente nos comentários sempre fala do Mauro Silva dizendo que é um grande jogador, que queria ver ele no Botafogo. Enfim, qual a sua opinião sobre o atleta? Será que chegaria para ser titular se viesse ou seria uma aposta que a gente não sabe muito bem o que esperar? É sempre bom deixar você aqui nos comentários que a gente adora ver o debate, é sempre saudável. Mas também se inscreve aí no canal, ativa o sininho da notificações, deixa um like, um comentário e compartilha o vídeo com os Botafogueses que você conhece. Passa lá no nosso site que tem mais notícias sobre o Botafogo. Tem também a nossa loja do Reserva Negra e as nossas redes sociais. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu! Tchau!